Nosso carnaval é filho dos tituais, das vacantes Do foro, das tragédias gregas, das religiões afronegras Das posições portuguesas, católicas E não tem rival Manhã tão bonita, amanhã Quando o anjo acabou de passar E deixou no ar o aceno ao passado E ao amanhã Ou abre alas Ainda somos do rosa de ouro O carnaval da cidade é o tesouro Que nunca ninguém nos pode roubar Não rouba não, pois no estácio O famoso rito de gente banamba Nasceu a primeira escola de samba Que é rancho, é sociedade É cordão Quando o hilário saiu Lá da pedra do sal E de ouro surgiu É carnaval O nosso carnaval vai fermer Pra fazer o morro descer Pra fazer o asfalto temer Pra ficar legal tem que ter o que? Tem que ter bateria Tem que ter harmonia Tem que ter fantasia Tem que ter alegria E dança, pula, canta, bala Tira da garganta aquele grito que entalha E vamos nós A nossa voz Fazendo enredo sem medo Peito e na mente Andando pra frente, carnaval da gente Carnaval do véu Eu sou o Unidos da Carioca Da chama do ovo Desafiando o mal Pulando esse mundo Iluminando o escuro E o futuro do nosso carnaval Nosso carnaval É filho dos virtuais, das vacantes Do coro, das sarjãs, das gregas Das religiões afronegras Das procissões portuguesas, católicas E não tem rival Manhã tão bonita Manhã Quando o rancho acabou de passar E deixou no ar Nascendo ao passado e ao amanhã Oh, abre alas Ainda somos do rosa de ouro O carnaval da cidade é o tesouro Que nunca ninguém nos pode roubar Não rouba não Pois no estácio Famoso reduto de gente bamba Nasceu a primeira escola de samba Que é rancho, é sociedade, é cordão Quando o lario saiu Lá da pedra do sal Rei de ouro surgiu É carnaval Quando o lario saiu Lá da pedra do sal Rei de ouro surgiu É carnaval Nosso carnaval vai ferver Vai fazer o novo descer Vai fazer o asfalto tremer Pra ficar legal tem que ter o que? Tem que ter bateria Tem que ter harmonia Tem que ter fantasia Tem que ter alegria Tem que ter alegria Dança, pula, canta, fala Tira da garganta aquele grito que entala E vamos nós A nossa voz Fazendo enredo sem medo No peito e na mente Andando pra frente O carnaval é da gente O carnaval é do velho Eu sou unido Da carioca Da gema Do ovo Desafiando o mal Pulando desse muro Iluminando o escuro O futuro do nosso carnaval Nosso carnaval É fio de luas Das vacantes Do coro Das sajas Das gregas Das religiões afronegras Das profissões portuguesas Católicas E não tem rival Manhã Tão bonita Manhã Quando o rancho Acabou de passar E deixou no ar O aceno ao passado E ao amanhã O abriá-las Ainda sou do mal O abriá-las O abriá-las Sudo